Sou Pêuda é o rei, vou tocar o lado bom da vida e eu estou no Azufa Apresenta. Acordada querendo me rever, diz que vive dando risada, lembrando da gente, espera anoitecer, diz que tá deitada na sala, sonhando acordada, querendo me rever, diz que vive dando risada, lembrando da gente, espera anoitecer. E o que eu mais quero é isso, estar com você, preciso do seu riso, faz um bem, perceber o lado bom, diz que quer andar de mão dada, pela madrugada, até o amanhecer, diz que vive apaixonada, E tem muito amor pra me oferecer, e o que eu mais quero é isso, estar com você, preciso do seu riso, faz um bem, perceber o lado bom da vida. Vamos juntos nessa caminhada, vejo flores pela nossa estrada, pelo amor, toda paz, sinto o som que o vento traz, e o quanto que o vento traz, é o lado bom da vida. É o lado bom da vida. É o lado bom da vida. E o que eu mais quero é isso, estar com você, genau. Você, preciso do seu viso Faz um bem perceber o lado bom da vida Vamos juntos nessa caminhada Vejo flores pela nossa estrada Todo amor, toda paz Sinta o som que o vento traz É o lado bom da vida É o lado bom da vida É o lado bom da vida